Olha só, corpo de bombeiros de posse de caudas, resgatou um cavalo que estava atolado. Eu já vi a música do Tião Carreiro, a vaca já foi pro brejo. Agora, aqui foi o cavalo, coitado do cavalo, põe no ar. Segundo o corpo de bombeiros, o cavalo estava atolado em um brejo no bairro Kennedy. O animal estava com as quatro patas totalmente atoladas até o pescoço. Os militares, com o uso de técnicas de salvamento de animais, conseguiram amarrar as patas do animal para arrastar o cavalo. No momento em que começavam a realizar o salvamento, um caminhão guincho chegou ao local para ajudar os militares, facilitando o trabalho dos bombeiros. O cavalo estava debilitado, mas conseguiu andar. Pessoas que estavam na região ficaram com o animal. Precisamos tirar o cavalinho dali.